Olha, quem foi para o comércio hoje encontrou as portas fechadas, isso mesmo. Apesar do acordo coletivo firmado e de terem anunciado que hoje as lojas poderiam abrir, nada feito, na dica de nada. Confira aí, meu filho, vá! Nos calçadões do centro de Aracaju até teve movimento de pessoas para um dia de feriado, mas muita gente deu viagem perdida. É que as lojas não abriram as portas nesta quinta-feira. Patrícia voltou para casa reclamando. A gente aproveitou o feriado para comprar e nada. O sindicato dos comerciários e o sindicato dos lojistas anunciaram que o comércio popular de Aracaju funcionaria no feriado de Corpus Christi, das nove da manhã às duas da tarde. Porém, o que se viu? Lojas fechadas. Minha mãe não tem tempo para ir durante a semana e a gente viu a reportagem ontem à noite, achamos que hoje estaria aberto, chegamos aqui e demos com a cara nas portas fechadas. Cheguei aqui logo cedo para vir para alguma coisa, mas cheguei aqui, filha de mangação da casa do povo. E o comércio fala porque está em crise, mas nem parece. Até os vendedores ambulantes que vieram para o centro reclamaram. Infelizmente as lojas estão fechadas aí, o pessoal está tudo indo embora. Dia fraco, né? Dia fraco, realmente fraco. Quem fez a festa foi os ambulantes. Agora é o seguinte, o acerto foi de que quem quisesse abrir nesse feriado estava bacana, estava liberado por conta desse acordo coletivo, né? Talvez os comerciantes colocaram na ponta do lápis aí o custo de manter aí o funcionário trabalhando num feriado e aí acharam que não iria compensar por conta das vendas fracas, né? Enfim, vai se saber, tá?